Do Clube Desportivo Monserrat, a Vitória apresenta-nos Inês Costa e Riana Pereira, ambas atletas campeãs nacionais de giravolei, 8-10 anos, uma modalidade divertida e para continuar a praticar. O que se chama? Se chamo-me Vitória e faço parte do Clube Desportivo de Monserrat e elas são as campeãs, sagraram-se campeãs no ano passado, no giravolei, em Castelo de Vida. Já agora, é uma modalidade que conta com quantos atletas? Mais ou menos? Talvez a volta de 40, aproximadamente. A nível de sócios também temos a participação dos pais, familiares, amigos, e depois também os veteranos, que, digamos assim, qualquer pessoa que queira praticar a modalidade de vôleibol também o pode fazer, porque também temos a cativação de espaço para esse público. Como é que é praticar esta modalidade? É divertido, eu gostei muito. E agora vais receber um prémio, não é? Como é que te sentes? Alguma ansiedade? Sim, muita. Mas é bom. Sim. Praticas esta modalidade há muito tempo? Quatro anos. Como é que é praticar esta modalidade? É divertido, é uma modalidade muito desenvolvida e eu gosto muito. Compensa realmente até porque é reconhecido e, portanto, hoje vais receber aqui um prémio nesta gala do desporto. Como é que te sentes? Ansiosa. Mas descontente? Sim. E é para continuar? Sim. E é para continuar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto